Se inscreve no meu canal, dando continuidade ao vídeo, não assista esse vídeo sem ter assistido o vídeo anterior, porque no vídeo anterior existe a apresentação conceitual, senão você pode acabar se perdendo, vem aqui. Aqui eu tenho, digamos, um exemplo fictício, embora ele seja um transportador de E1, eles chamam de TDMI, esse produto, mas eu chamo de transportador de E1, se você for conversar com um técnico dentro do operador, eles chamam de modem óptico, eu não gosto desse termo, modem óptico, eu acho que esse termo não atinge o objetivo, tudo é um modem em rede, tudo modula e demodula, então assim, o conceito não é esse, chamar um datacom, ah, vou botar um modem óptico, eu acho errado, eu acho que o nome certo é transportador de E1, por quê? Porque ele está transportando o E1, mas vamos lá, conceituando, aqui eu estou gerando dois E1 de operadora, um E1 aqui, outro E1 aqui, o E1 vem, entra nesse modem datacom, ele entra aqui atrás, pode filmar pertinho, mesmo que não pegue, meu rosto, aqui ó, aqui são quatro portas, lembrando que a datacom, esse modelo de modem da datacom é um modelo interessante, cada porta são dois E1s, então a gente teve que fabricar esse cabo, um cabinho aqui especial, que eu vou mostrar para vocês esse cabo, é um cabo que num RJ45 saem dois RJ45, por quê? Porque aqui está separando um E1 com o outro E1, vou ligar o cabinho de volta, vou ligar aqui de novo, beleza, levantou, tudo certinho, aí desse modem datacom, ele sai numa porta roteada para um roteador, eu botei aqui um microtique velho, mas com o microtique velho ainda roteia, dá para exemplificar bem o exemplo de roteador, e ele entra de volta em outro roteador, mesmo com esse microtique aqui, isso aqui poderia ser representado, esse microtique poderia ser representado por uma rede Layer 2, por uma rede Layer 3, pela internet, por uma rede MPLS, não importa, aí ele sai do outro lado IP, via IP, e de novo sai o E1 aqui, está vendo? De novo sai o E1, a gente tem aquele mesmo cabinho que eu mostrei para vocês, e ele entra nesse Media Gateway aqui, esse Media Gateway tem 16 portas, tá, e eu estou usando duas portas E1 aqui, pode filmar aqui na frente, eu botei aqui, o que é um Media Gateway? Media Gateway é um equipamento que vai transportar uma porta digital E1 numa porta SIP, existem vários tipos de Media Gateway, e eu coloquei aqui, isso aqui é um Media Gateway chinês, sim, um E, e aqui é um Media Gateway da Ligera, mas existem vários modelos, Audiocom, Descomp, existe o Dialogic, que é o mais caro e o mais famoso, existe o Huawei, existe Cisco, mas para não fazer o exemplo em bancada, eu estou usando esse Media Gatewayzinho aqui da SIP, aqui é a minha habilita, a porta 1 e a porta 2. 3, quero mostrar para vocês, está batendo quantos minutos? 3, quero mostrar para vocês no mesmo vídeo, o comando que eu faço dentro do Datacom, para poder ver se aquele transportador de A1 está funcionando ou não, eu vou entrar aqui no IP de gerência do equipamento, vê se você consegue filmar a tela mesmo, sem, aqui ó, vou olhar para cá, então, vou olhar para cá, que fica melhor. Aqui é um exemplo, e aqui é outro exemplo. Peraí que eu errei a senha. Então, ó, deixa eu dar uns Enter aqui para, para o troço ver, ó, Show Interface Status Table. Calma. Show Interface T, CESOP. O que você está fazendo aí no celular? Perdeu o foco. Mas está gravando ainda? Tá. Eu não acerto o comando, né, Paulo? Show Interface Status Bando. Ó, esse comando, que é o Bundle 1, o Bundle é o que une o E1 de uma porta com o outro lado do Datacom. Quando o Bundle está todo ok, é porque está tudo funcionando. Eu dou o Show Status Bando 1 e Show Status Bando 5. Dá uma olhada aqui, ó. Tanto 1 quanto 5 estão ok, funcionam bem. Eu vou fazer isso do outro lado também. Show Interface Status Bando 1. Está ok também. Bando 5. Está ok também. O que foi? Está falando besteira? Agora, o que mais? Show Interface Links. Interface Links. Aqui ele mostra os links da porta do Datacom. Está mostrando que está conectado na porta 5, em Ralf Duplex. Ralf e Full, né? Do outro lado também. Show. Interfaces Links. Aqui a mesma coisa. 5 dos dois lados. Pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender o conceito de transportar o E1. Eu fiz aquele vídeo da Ligera, ficou legal. Só que aquele é um produto com uma característica e existe o Datacom com outras características. Um abraço, até logo.